Fala galera, e aí, beleza? Ah, aqui quem fala é o Vinícius e hoje a gente vai fazer a questão 46 da Faculdade de Medicina da Santa Casa de 2021. Então, bora lá. Ela começa assim. Uma planta foi exposta à variação da luz solar ao longo de um dia, em condições ideais de temperatura e hidratação no solo. O gráfico mostra a variação da fotossíntese e da respiração dessa planta. A análise do gráfico permite concluir que... Então, o que esse gráfico está te falando? Velocidade das reações e em quantas horas do dia. Então, você tem a respiração, uma reta aqui. A fotossíntese faz uma curva de acordo com a hora do dia. E aí, o que ela está falando? Que aqui a velocidade da fotossíntese é menor que a da respiração. Então, nessa parte aqui do gráfico... Nessa parte aqui do gráfico, o que a gente tem é que a planta está consumindo... Nessa e nessa parte aqui, ó... Ela está consumindo as reservas energéticas dela. Ou seja, a taxa de respiração é maior do que a fotossíntese. Nessa parte aqui e aqui. Neste ponto em específico aqui, em que a velocidade da respiração e nesse aqui... Que a velocidade da respiração e da fotossíntese são as mesmas... Significa uma coisa... Que tudo que a planta produz, ela consome. Então, ela não vai soltar o oxigênio para o meio e nem vai consumir o CO2 no meio. Vai ser tudo... Tudo que ela produzir, ela vai consumir para ela mesma. Então, não vai ter estoque. E aqui, nesses pontos em vermelho, é o que a gente chama de ponto de compensação fótico. Tanto nesse ponto, quanto nesse ponto aqui. Que geralmente, quando a gente tem... Seria, por exemplo, nessa hora do dia aqui... Esse aqui é o ponto de compensação fótico. Se você tivesse aqui embaixo, é intensidade luminosa. Então, isso varia bastante, tá? Depende do gráfico e você tem que analisar do que você está falando. Mas, quando a taxa de respiração é igual à taxa da fotossíntese, a gente chama de ponto de compensação fótico. Aí, o que a gente tem quando a fotossíntese ultrapassa a respiração, que é toda essa parte aqui, toda essa parte verde, significa uma única coisa, que a fotossíntese, nessa parte, ela é maior do que a respiração. E se a fotossíntese, ou seja, o meio de produção de matéria orgânica é maior do que a respiração, a planta está acumulando matéria orgânica nesse ponto. Entendido o gráfico, agora a gente vai para as questões, para as alternativas. Na letra A. No intervalo entre X e Y, ou seja, entre X e Y, a planta consome mais oxigênio do que produz. Ou seja, consumir oxigênio significa respiração. Produzir oxigênio é fotossíntese. Na verdade, é o inverso. Então, ela não consome mais oxigênio do que produz. Na letra B. Nos pontos X e Y, a planta reserva amido. Então, no ponto X e no ponto Y, a gente está no ponto de compensação fótico. Se é no ponto de compensação fótico, ela não tem a capacidade de reservar amido, porque tudo que ela produz, ela consome. Não tem reserva. A reserva de amido acontece aqui, na parte verde. Mas, não libera oxigênio para o meio. Realmente, ela não libera oxigênio para o meio. Porém, a primeira parte dessa alternativa está errada. Na letra C. No ponto Y, a planta libera mais oxigênio para o meio do que no ponto X. Bé. Nada a ver. Tanto no ponto Y quanto no ponto X, ela não vai liberar oxigênio para o meio. No ponto Y, a planta consome mais matéria orgânica do que no ponto X. Bé. Está a mesma coisa. Tanto no X quanto no Y, quanto em qualquer ponto que a gente vê desse gráfico, ela consome a mesma quantidade de matéria orgânica. Por quê? Consumir matéria orgânica para a planta é sinônimo de respiração. E a respiração no gráfico é constante. Portanto, o consumo de matéria orgânica da planta é constante. Aí na letra E. No intervalo entre X e Y, a planta produz mais matéria orgânica do que consome. No intervalo entre X e Y, a planta produz mais matéria orgânica do que consome. Ou seja, você está fazendo mais fotossíntese do que respiração. Por isso que é a alternativa E. Se você ficou com dúvida, deixe nos comentários. E se eu te ajudei, curte o vídeo, compartilha com seus amigos. A gente se vê na próxima. E eu acho um beijo e um queijo. Tchau. 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 Tchau.